PIN PON Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Agora, beba essa poção, pequena sereia! O que tem de lado com a minha voz? Eu devo salvar a minha princesa do seu sono profundo! Branca de neve! Branca de neve, estou aqui! Eco! Meu príncipe! Princesas do Dentista! Olá, meus amigos! Eu sou o Bebê Tubarão Dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Ah, Bebê Tubarão, você pode me ajudar, por favor? Uau! Pequena sereia, bela adormecida e branca de neve! Bem-vindas ao Dentista Bebê Tubarão! Como posso ajudá-las? Doutor Bebê Tubarão, minha voz está estranha! O meu príncipe fugiu para longe ao ouvir o ranger dos meus dentes! O meu príncipe desmaiou depois de sentir o meu bafo! Essa não! Os problemas parecem bem sérios! É melhor eu examinar uma de cada vez! Minhas damas, por favor, me sigam por aqui! A primeira é a Pequena Sereia! Pode entrar! Ah! Minha bela voz ficou estranha! Me ajude! Me deixe te examinar! Dente canino que deixa sua voz bonita Está faltando Ah! Eu tenho um dente faltando? Sim, Pequena Sereia! É por isso que a sua voz não está tão bonita quanto antes! Ah! O que vamos fazer então? Eu vou começar a fazer o seu implante! Se colocarmos um dente cantor, a sua voz vai voltar ao normal rapidinho! Agora, precisamos dar um dente novo para a Pequena Sereia! Qual vamos escolher? Uma presa de elefante, um dente de tubarão ou um dente humano? Pequena Sereia, qual desses você quer? Eu gostaria de um dente humano! Claro! Agora, qual cor vamos escolher? Você pode escolher qualquer cor do arco-íris que quiser! Qual delas você quer para o seu dente cantor? Ah! Elas são tão bonitas! Eu não consigo escolher! Doutor Baby Shark, escolhe para mim! Hum! Eu acho que o roxo ficaria fantástico em você, Pequena Sereia! Vou adicionar uma nota musical rosa no dente! Isso te dará uma bela voz! Põe alguns brilhos bonitos! E o adesivo de nota musical rosa! Pronto! Vamos implantar o dente na gengiva! Pronto! Se você pressionar o adesivo, ele te dará uma bela voz! Bela voz de princesa! Uau! A minha voz voltou! Muito obrigada, Dr. Bebê Tubarão! Pequena Sereia perdeu sua bela voz! Ganhou um dente cantor! Tratamento feito! Bela voz de princesa! Canto sempre! Pequena Sereia! Bela Adormecida! Você é a próxima! Olá, doutora! Meus dentes fazem barulhos estranhos! Me ajude! Me deixe te examinar! Seus dentes estão tortos de tanto rangelos! Ah, Bela Adormecida! Você morde forte ou ranje os dentes quando dorme? Os seus dentes estão desgastados! Sério? O que fazer para arrumá-los? Arrumarei os seus dentes danificados primeiro! Depois posso te dar algo para ajudar com o desgaste! Vamos arrumar todos os dentes danificados da Bela Adormecida! Temos que preencher os espaços vazios! Uau! Está pior do que pensava! Bela Adormecida! Seus dentes estão bem danificados! Agora vamos deixar as resinas brancas endurecerem! Mas se você continuar rangendo os dentes, eles vão ficar danificados de novo! Eu vou pôr um protetor bucal para te ajudar a parar de ranger! Aqui, primeiro em cima! Ai, Dr. Bebê Tubarão! Isso é muito desconfortável! Mas, Bela Adormecida, se você usar o protetor bucal para dormir, você não vai mais ranger os dentes! Está bem? Agora o de baixo... Pronto! Vou ter certeza de sempre pôr o protetor bucal antes de dormir! Bela Adormecida, arranje os dentes, ganha um protetor bucal! Tratamento feito! Ai, ai, ao! Meus dentes doem muito, me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! Você tem pedaços de comida presos nos dentes! A comida presa nos seus dentes pode causar infecção na gengiva! Isso te deixa com mau hálito! Vamos remover todos os restos! Primeiro, vou usar essa pinça para remover toda a comida! Os pedaços de carne estão bem presos ali! Eu vou ter que usar fio dental para remover a comida completamente! Dentes de cima, limpinhos! Dentes de baixo, limpinhos! Uau! Meus dentes estão tão limpos! Ah, parece que aqueles restos causaram uma infecção na gengiva! Sua gengiva está muito, muito inchada! Vamos passar uma pomada especial e... Pronto! Agora os meus dentes estão super limpos! Obrigada, doutor Bebê Tubarão! Tranca de neve, tinha dentes bem sujos! Agora estão limpinhos! Tratamento feito! Todas foram super corajosas hoje! Obrigada, doutor Bebê Tubarão! Meus queridos amigos! Por favor, venham ajudar o Bebê Tubarão Dentista novamente! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!